A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina realizou uma reunião do Comitê de Petróleo e Gás. O encontro foi no auditório do Porto de Itajaí. O município deve receber investimentos no setor de petróleo e gás. Contudo, algumas adequações vão ter que ser realizadas. Mas a visão mercadológica sobre Itajaí atrai a atenção da comitiva, que se reuniu na sede do Porto. É o polo industrial mais importante de petróleo e gás de Santa Catarina. Nossas interações da Federação da Indústria com o polo industrial têm que aumentar substancialmente justamente para criar uma forma de atuação do comitê na base industrial já instalada. A cidade pode se tornar um polo de saída de materiais e profissionais do setor petrolífero. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, as empresas vão trazer diversas vantagens. Vão precisar de roupas de proteção, botas, luvas, capacete, comidas, restaurante que vai ter o refeitório, jardinagem do pátio. Então, todos os tipos de segmentos, não é só empresas desse setor que vão poder estar fornecendo. Todo esse tipo de mercadoria, e a gente tem insistido para isso, que seja comprado de fornecedores aqui da região, aqui de Itajaí. As funções dessas reuniões é debater sobre o tipo de crescimento. Para onde Itajaí quer crescer, o que a cidade quer, é muito dinheiro envolvido, uma nova economia que vai surgir. São tudo na faixa de 500, 600 milhões cada empresa dessa, cada estaleiro. Então, é um mercado que a gente já tem que se programar para estar crescendo ordenado, para estar crescendo ele determinado. E por se tratar de uma nova economia, é necessário planejamento. Essa é a maior cobrança da comitiva à cidade, que busca novos campos de exploração. Hoje nós temos aqui instalado na região quatro grandes estaleiros. A Oceana, a MGT, mais uma que veio semana passada, tem a Odebrecht também que está aqui, tem outra de navegantes. Tudo isso faz parte daqui da região. E são tudo empresas de um porte grande, que vão precisar de muito material. E não é só isso. Em função dessas grandes empresas, sempre vem empresas pequenas também, que são os fornecedores que acabam vindo e se instalando no arredor dessas empresas, para estar participando desse boom, que no momento seria um boom, hoje, do pré-sal, que vai acontecer aqui em Itajaí. E agora vamos falar de esporte. O Marcílio Dias venceu o Brusque neste domingo e segue na liderança da segundona do campeonato catarinense. Sérgio Mota traz todas as informações agora para a gente. Olá, boa tarde. Boa tarde a você que assiste aí o MC Notícias. Eu e a Luciana Leão estávamos conversando aqui. A Luciana Leão, se você notou, ela veio de Santos hoje, de preto e branco. Mas, na sessão da tarde de sexta-feira, passou a maravilhosa fábrica de chocolate, ou seja, Barcelona 8, Santos 0. Foi a maior humilhação que eu vi um time profissional passar, gente. É verdade, não é de rir, não. É de chorar mesmo. Futebol brasileiro mal representado. Ainda bem que o São Paulo aí venceu a Eusébio Cup e honrou aí esse futebol brasileiro. Bom, mas vamos falar de Marcílio Dias. O Marcílio que jogou ontem aí contra o Brusque. Você está vendo imagens aí? Um golaço de Cacá. Fez 1 a 0. Olha só, matou, driblou, chutou firme, fez 1 a 0. Bom, os lances, os gols aí, você vai ver a meio-dia e 45. Tem também Série B do Campeonato Brasileiro, um clássico catarinense aí entre Joinville e Figueirense. Foi um jogão aí de muitos gols. Olha só, um deles vai passar agora e é do Joinville. Mas você quer saber quanto é que foi? Quer saber como é que foi esse jogo aí? Meio-dia e 45 aqui no Sport News. Aí vamos falar de ciclismo, vamos falar de surf, vamos falar de MMA. Também o José Aldo aí bateu bastante no coreano e tudo mais. Então, meio-dia e 45, eu espero você no programa Sport News. Até lá, Sérgio. A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com as últimas informações de Itajaí Região e a previsão do tempo. E ainda hoje, aqui no MCA Notícias, preço da Praiana é reduzido com o objetivo de atrair os usuários para o transporte intermunicipal. Nos últimos dois anos, houve queda de 10% no número de passageiros. Joaquim Lacerda vem para comentar este assunto. E tem também Centro de Recuperação Feminino da Igreja Reviver, atende mulheres que estão tentando se livrar da dependência química. Não saia daí que a gente volta já já. Tchau, tchau.